Fala pessoal, tudo certo? Eu tô gravando esse vídeo aqui bem simples, um vídeo rapidinho, que eu tava vendo aqui na internet que tem um pessoal ainda em dúvida sobre o WhatsApp, se esse aplicativo realmente funciona, se ele paga de verdade ou se é uma fraude. Eu tô utilizando ele por 30 dias, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui e eu vou explicar aqui pra você o que você tem que fazer, quanto de tempo você tem que tirar e o principal, quanto que você consegue colocar no seu bolso, pelo menos nesse período que eu fiz e eu vou contar tudo aqui pra você, tá? Mas antes de começar o vídeo, já preciso te passar um alerta muito, mas muito importante mesmo, tá? Porque tem um pessoal perdendo dinheiro por falta de informação. O que tá acontecendo? Como tem muita gente querendo comprar, muita gente pesquisando sobre o WhatsApp, o que eles fazem? Os golpistas, né? Clona um site oficial, faz igualzinho na hora que o pessoal vai comprar, Pix, crédito, débito, não importa a forma, perde o dinheiro e não tem pra onde pedir reembolso, tá? Então eu já vou te ajudar, deixando o link de onde eu comprei aqui na descrição do vídeo e também fixar no primeiro comentário que você vai comprar e vai receber o aplicativo pra você baixar, tá? Então vamos lá, o aplicativo ele é muito simples, tá? E ele serve tanto pra Android quanto pra iOS, então os dois sistemas operacionais funcionam, que é uma dúvida que muita gente possa ter, que eu tinha 30 dias atrás e não tinha ninguém pra me ajudar, tá? E é um aplicativo onde você vai ter que investir o seu tempo e fazer microtarefas dentro dele pra grandes empresas que tem lá dentro como parceria, tá? Então você tem que imaginar que o aplicativo é como uma ponte entre você e grandes empresas que precisam ali que você faça alguns romaneses, algumas notas ali pra eles, notas fiscais mesmo e é tudo automático, então você não precisa ter conhecimento com contabilidade, ser um doutor, nada disso que algumas pessoas acabam dificultando, criando coisas na cabeça, é totalmente automático, tá? Então você não recebe, por exemplo, da Claro, da Vivo, aquelas mensagens automáticas onde você só coloca o número 1, fatura, o número 2, é assim que funciona dentro do WhatsAppix, tá? É um aplicativo totalmente automatizado com inteligência artificial, onde quanto mais serviço, mais microtarefas você fazer, mais você vai receber, já atualiza ali dentro do saldo ali na sua conta, tá? Agora falando de valores, que é o ponto principal, né? Que é o ponto mais importante. Eu, é uma opinião pessoal, né? Já que um vídeo que eu tô fazendo é uma opinião minha, pra mim tá valendo a pena demais. Pode ser que muita gente queira um pouco mais, pode ser que tenha gente que espere mais, mas eu consegui fatorar nesse período de 30 dias, R$729,38, pra ser bem exato aqui pra você, e eu vou falar por que que vale a pena pra mim, por dois motivos. O primeiro, a praticidade, né? Onde você tiver um celular, um acesso à internet e, obviamente, o aplicativo do WhatsAppix, você consegue fazer os seus microtarefas, os seus microtrabalhos, suas microtarefas lá, tá? E o segundo motivo é de ser um dinheiro que não saiu do meu bolso, tá? Primeiramente, que eu trabalho em CLT, trabalho 10 horas por dia, então, pra eu fazer esse valor que eu fiz em hora extra, 50%, é muita coisa. Além do mais, eu tenho que sair de casa, tenho que fazer horário diferente, ir mais cedo. Então, na minha opinião, tá valendo a pena demais e eu espero que além também com suas expectativas, se você veio buscar um aplicativo de renda extra e não algo que vai te deixar rico. E aí, são outras circunstâncias, tá? Então, o WhatsAppix funciona assim, vale a pena e você consegue receber via Pix ali, beleza? Você cadastra a sua melhor chave e você já consegue receber. Então, é um vídeo simples, vídeo curto. Se eu errei alguma coisa, perdoa, não tô muito acostumado a gravar vídeo, só quero ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, se alguém vê esse vídeo, tá? E evita de cair em sites falsificados. Lembrando que o link tá aqui na descrição, fixado no primeiro comentário. Um forte abraço e até mais.